Quando a tristeza Quando a tristeza bate em meio às tribulações te perderes Quando o pecado te sufocar e o medo do novo te exilar Deus não quer tristeza nem tribulação Quer te amar, quer te dar o perdão Deus não quer tristeza nem tribulação Quer te amar, quer te dar o perdão Deus te ama, te ama demais E o seu amor quer te fazer capaz Deus te ama, te ama demais E o seu amor quer te fazer capaz de mudar Deus te ama, te ama demais E o peso do meu pecado O machucou Como se não bastasse A humilhação Foi pregado, crucificado A dor suportou, a negação aceitou Sem ter nada em troca, ainda na cruz Te amou A dor suportou, a negação aceitou Sem ter nada em troca, ainda na cruz Deus te amou Deus te ama, te ama demais E o seu amor quer te fazer capaz Deus te ama, te ama demais E o seu amor quer te fazer capaz 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 E o seu amor quer te fazer capaz